O selo Mulheres Protegidas é uma iniciativa destinada ao treinamento dos funcionários de bares, restaurantes e casas noturnas a identificar e agir em casos de assédio ou importunação contra as mulheres. Vai explicar como que funciona a dinâmica da violência, especialmente a violência sexual nesses espaços, até porque muitas vezes é confundido com paquera, com elogio, com brincadeira, quando na verdade a gente está diante de uma situação de violência. E por ela ser tão naturalizada, ela pode passar desapercebida ou o tratamento pode não ser adequado e acabar vitimando ainda mais essas mulheres. Nesta primeira etapa, 200 funcionários dos estabelecimentos que compõem o programa poderão realizar a inscrição e capacitação de graça. O objetivo é expandir o treinamento a todos os funcionários dos estabelecimentos deste tipo na cidade. O manual nós vamos construir junto com os estabelecimentos, porque nós gostaríamos muito que o manual refletisse a nossa realidade. Então junto com o curso, que vai iniciar em agosto, os estabelecimentos vão construir conosco o manual. Então as práticas que ele pode estabelecer, de atendimento, vai ser tudo construído em conjunto com o município. Após a capacitação de todos os funcionários das empresas participantes, os estabelecimentos comerciais receberão selo Mulheres Protegidas. Este selo deverá ser afixado em um local visível no comércio. O objetivo é que todos os clientes possam vê-lo assim que chegar ao estabelecimento. E desta forma, trazer mais segurança, principalmente para as mulheres. Nós acreditamos que é uma obrigação de todos proteger o ser humano como um todo. Então assim, a gente acha que é uma iniciativa muito importante e que nós temos que nos preparar para que quando estivermos frente a essa situação, estarmos totalmente preparados para fazer da melhor maneira possível. No ano passado, quando saiu o anuário, os números são assustadores e terríveis. Uma estatística muito ruim. Então com isso, a mulher ter a liberdade de saber que ela pode ir para um estabelecimento, que ela pode ir tranquila, que ali ela vai estar protegida, tanto para o estabelecimento quanto para a mulher vai ser muito melhor. Segundo a representante da prefeitura, o objetivo das ações é dar todo o amparo à mulher que esteja em estabelecimento e que precise ser socorrida em uma possível importunação de homens que também estejam no local. O que nós vamos fazer agora de diferente é ofertar gratuitamente o treinamento e construir também com os estabelecimentos o manual, sem custo nenhum.